O Saber Direito desta semana é com o professor Thelson Pires. O curso é sobre Direito Internacional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.just.br. Olá, sou o professor Thelson, advogado, mestre em Direito, e nós vamos dar início agora à nossa quarta aula aqui no Saber Direito, que tem como tema central as fontes e os sujeitos do Direito Internacional. Para esta quarta aula, nós reservamos o tema Integração Econômica Regional. E para falarmos com precisão deste temário, é necessário que se observe, em primeiro lugar, uma palavrinha interessante, chamada globalização. Todo mundo fala de globalização, mas, em verdade, poucos sabem o que é globalização. Quando se pergunta em uma sala de aula o que é globalização, muitos caem no erro de dizer que globalização é um processo que objetiva a facilitação da comunicação entre as pessoas no mundo. E aí atrelam também o desenvolvimento tecnológico, a internet, a este processo. Veja, o desenvolvimento tecnológico faz parte, mas não é a globalização. A globalização não é um fenômeno novo, é um fenômeno que, em verdade, surgiu há bastante tempo. As expedições marítimas do passado, portuguesa, espanhola, elas objetivavam o elastecimento de fronteiras, de mercados. Essas expedições não tinham o interesse específico de descobrir, como foi o nosso caso, descobrir uma nova terra, um novo território. A finalidade era descobrir novos mercados, novas possibilidades. E nessas novas possibilidades, acabaram descobrindo o nosso país. Então, globalização, no sentido mais técnico da palavra, implica a afirmação de que o objetivo é o elastecimento das fronteiras comerciais. Como é que isso funciona no modelo capitalista? Vamos imaginar um Estado. Nós temos um Estado e, dentro deste Estado, nós temos inúmeros empreendimentos. Dentro do modelo capitalista, quanto mais você produz, a ideia é que você tenha uma demanda que te favoreça a venda. Então, a ideia é você estar sempre vendendo e lucrando, vendendo e lucrando. Mas vai chegar a um ponto que o teu comércio local vai se encontrar saturado. Então, esta saturação levará o empreendedor a buscar outras alternativas. E estas outras alternativas estão além da fronteira do Estado. Por isso que, quando se fala em globalização, a busca de novas fronteiras comerciais, é justamente isso, é o elastecimento deste mercado. A União Europeia, por exemplo, quando foi criada, pós Segunda Guerra Mundial, quando se teve aquela semente lançada, que foi a seca, a comunidade do carvão, a comunidade europeia do carvão e do aço, o objetivo era unir forças entre Estados que possuíam carvão e aço em abundância, para que pudessem comercializar com o mundo em condições mais favoráveis. Então, o que é que um bloco econômico faz? Cria regras para o favorecimento das economias desses Estados. E a principal fase do bloco econômico, o chamado mercado comum, é justamente a quebra dessas fronteiras tributárias, alfandegárias. É a redução convergente a zero. É você proporcionar a circulação de bens e de serviços, sem pagar tributo de um Estado para o outro. Olha que interessante, quem possui o seu empreendimento num país e observa a possibilidade de, além fronteira, elastecer seus lucros, é tudo o que se quer. Então, vejam que globalização, blocos econômicos regionais, tudo se alinha à ideia do capitalismo. Aqui, no nosso planejamento, nós vamos falar agora das fases de estruturação de um bloco econômico. Porque a unificação de Estados, objetivando essa tarefa básica, que é o sucesso no transcender de fronteiras comerciais, precisa respeitar fases, fases de processos que até podem demorar um pouco. Veja-se que a União Europeia, por exemplo, está tentando implantar o euro para todos os Estados que integram o bloco, mas ainda não conseguiu. Existem Estados que ainda não adotaram o euro como moeda única. Aliás, quando se cita a União Europeia, é importante que se fale o seguinte, é o bloco econômico mais desenvolvido. Então, ele já atingiu um patamar que, em verdade, serve de parâmetro para todos os outros modelos de blocos que surgem ou que já surgiram pelo mundo. Então, estamos citando sempre a União Europeia como parâmetro comparativo, por ser o bloco mais evoluído. Então, veja, se na União Europeia não se teve êxito ainda em relação à, não digo unificação, mas à equalização das economias, que possam falar de igual para igual economicamente ou próximo disso, que dirá aqui no nosso Mercosul, onde as disparidades econômicas são visíveis. Mas vamos avaliar, então, vamos analisar cada uma dessas fases. A primeira fase é o mercado comum. Então, a primeira fase para o estabelecimento de um bloco econômico regional é o chamado mercado comum. O que é o mercado comum? É o básico. É a aniquilação das barreiras alfandegárias. É você operar a alíquota do imposto sobre importação. O que isso quer dizer? As mercadorias que estão vindo de outro país para este país, estarão isentas, livres de qualquer tipo de tributação. Então, isto, lógico, vai favorecer as importações e elastecer os mercados. Mas é importante também frisar que essa primeira fase, que é o mercado comum, ela não acontece imediatamente. Porque a intenção é que se chegue na alíquota do tributo zero. Se se fizesse isso há um só tempo, lógico que algumas economias de estados desequilibrados, que não estejam alinhados economicamente, iriam quebrar, literalmente quebrar. Então, esses ajustes nas alíquotas precisam ser afinados devagar, paulatinamente, para permitir aos estados que eles possam ir se adaptando, se adequando à nova realidade tributária definida para o comércio exterior. A segunda fase para a criação de um bloco econômico regional é a chamada União Aduaneira. O que é a União Aduaneira? A União Aduaneira, ela se reveste de um propósito. O propósito é o de se criar normas protetivas, medidas de proteção para a economia do bloco. Para que estados outros que não sejam signatários de um bloco econômico possam se beneficiar das regras que o seu parceiro comercial, parceiro que integra o bloco, ele não, se beneficiem. Por exemplo, aqui no Mercosul, se definiu que a União Aduaneira, ela exige que pelo menos 60% dos produtos exportados sejam nacionalizados. Então, veja, eu, Brasil, tenho uma parceria comercial com outro estado, uma excelente parceria comercial. Eu não posso permitir que este outro estado que tem parceria comigo se beneficie das regras do bloco, a ponto de comercializarem com essa facilidade ou esse benefício da alíquota convergente a zero. Então, olha o que se definiu. Como exemplo, aqui no Mercosul, que os produtos, para gozarem desse benefício da alíquota convergente a zero, precisam ter, precisam respeitar um mínimo de 60% de nacionalização. Olha que interessante. Então, com isso, você está vedando, você está protegendo, você está obstando o intento de outros estados que queiram participar, que queiram se beneficiar das políticas do bloco. Então, as políticas do bloco são para os países que integram o conglomerado de estados. Não deve existir facilidade ou tratamento diferenciado para outros estados que não comunguem dessas regras comuns ao bloco. Aqui, nós temos também uma outra fase chamada união econômica. Existem alguns doutrinadores que colocam como fase no processo de formação ou consolidação de um bloco econômico regional a união econômica. Outros doutrinadores entendem que a adoção de uma política monetária uniforme já adeque ou já traga no seu contexto a união econômica. Então, veja, nós temos aqui duas posições. Parte da doutrina entende que a união econômica é uma fase no processo e outra parte entende que a união econômica já está atrelada à união monetária, à política monetária uniforme. Então, eu não quero aqui trazer confusão. O básico é a afirmação seguinte. Você precisa ter a união monetária e você precisa ter a unificação da moeda no bloco. E você não vai conseguir ter uma moeda única se você não fizer o dever de casa, se você não equalizar as economias. Então, como é que se equaliza uma economia no bloco ou economias no bloco? Você precisa ter um órgão especializado nessas políticas econômicas definidas para os Estados. Você precisa ter tratados assinados com esse objetivo específico de adoção de políticas econômicas uniformes, para que não haja disparidade. Depois disso, você começa a pensar na adoção de uma moeda única. A moeda única é o último patamar observado dentro dessa perspectiva de união, minto, de formação ou de consolidação de um bloco econômico regional. Embora existam hoje autores que se posicionem no sentido da existência de uma nova fase, esta fase seria a união política. Esta união política praticamente surge ou surgiu com o que nós estamos observando na União Europeia, onde já se fala até na elaboração de uma constituição para o bloco europeu. Isto mudaria paradigmas. Mas vamos ouvir agora a nossa primeira pergunta deste bloco. Todos os países que integram a União Europeia adotam o euro? Muito bem, está em alinho com o que nós estávamos falando aqui, que é a adoção pelos países do bloco econômico europeu de uma moeda única. Será que todos adotam? Não. A resposta é não. Não porque ainda existe uma resistência muito grande de alguns países em relação à adoção da moeda única, até por convicção e também, principalmente, a não equalização da economia de alguns países. Então, isto faz com que o euro ainda não seja adotado por todos os países que integram o bloco. Chamo a atenção de que, para o fato de que a intenção, quando se criou o bloco econômico lá atrás, era de que se criasse uma moeda única corrente em todo o bloco. O que está acontecendo é que, paulatinamente, os estados estão quedando ao euro. Então, fatalmente, daqui a uns 10 anos, nós vamos ter quase que a totalidade dos estados adotando o euro. Então, o único obstáculo, os dois obstáculos que nós estamos enfrentando em relação ao euro é a convicção de alguns poucos países em relação à não adoção do euro, preferem a sua moeda histórica, e a situação de outros países que até querem adotar o euro, mas não podem ainda até que se consolide a chamada união econômica. A economia precisa falar a mesma língua, estar no mesmo patamar, porque pular da união econômica para a união monetária seria o mesmo que não se adotar a moeda única, porque não vai surtir o efeito desejado. Então, união monetária e, posteriormente, a adoção da moeda única. Outra questão importante que merece nossa reflexão é a situação de estados que não integram o bloco econômico, porém mantêm relações comerciais com o bloco. São os chamados estados associados. Esses estados associados, nada impede que futuramente venham a participar do bloco de modo efetivo através de uma adesão ao tratado originário. No passado, aliás, minto, as disciplinas propedeuticas do direito, elas informam muito bem que o homem é um ser gregário, que o homem não foi concebido para viver de modo isolado. Estou dizendo isso porque a tendência, cada vez mais, são os estados se agruparem. Assim como o homem, no passado, se agrupou para formar a sociedade, e veja, Estado é uma sociedade, Estado é uma sociedade, então, se o homem se alinhou, se agrupou e formou o Estado, agora os estados, que sozinhos não são nada, os estados que, sem uma política econômica internacional forte, não são nada, buscam também este fortalecimento com a participação nos blocos econômicos. Vejam que nós tivemos até, falando aqui do Mercosul, nós tivemos até um namoro, por assim dizer, um namoro entre o Mercosul e o México. Vejam que o México não faz parte do Cone Sul, mas, houve esse namoro. Os Estados Unidos, percebendo que o Estado próximo, o Estado vizinho, estava começando a se interessar por quem sabe participar do Mercosul, o que ele fez? Ele estreitou ainda mais as suas relações comerciais com o México para, justamente, afastá-lo da possibilidade de estreitamento de relação com o Mercosul. Então, vejam que ninguém é bobo. A tendência é a união dos estados, em blocos, abrindo as suas fronteiras e permitindo o desenvolvimento econômico. A tendência é o fortalecimento do cenário empresarial do Estado para se beneficiar dessas condições favoráveis. Também, a tendência é, para o indivíduo, o desenvolvimento do Estado economicamente. Por quê? O Estado forte significa o Estado provedor, o Estado que tem condições de atender melhor às necessidades plurais do seu elemento subjetivo, o povo. Então, retomando o nosso norte, nós estamos falando do que, sobre o que, nesta aula de hoje. Nesta aula de hoje, que se refere à integração econômica regional, nós aqui fizemos uma abordagem sobre a globalização, falamos um pouquinho de globalização e capitalismo para chegarmos a um desdobramento do capitalismo e da globalização, que é a formação dos blocos econômicos regionais. E agora, eu gostaria de pedir a nossa segunda pergunta de hoje. Nesse processo de integração econômica, qual é o papel do direito comunitário? Uma pergunta muito interessante, porque traz à tona, traz à luz o direito comunitário. O direito comunitário não é direito internacional, público, porque o direito internacional público está atrelado ao Estado. O direito internacional público, normalmente, nos Estados, tem como seu balizamento maior a Constituição do Estado. Falei, num encontro anterior nosso aqui, no Saber Direito, que o nosso Supremo Tribunal Federal, por exemplo, já definiu que, se existir qualquer tipo de conflito entre o direito inerente aos tratados internacionais e o texto constitucional, vigorará sempre a norma constitucional. Então, o direito internacional tem este viés de ligação com o direito interno, embora seja direito internacional público. Estou falando do direito internacional público no contexto do Estado. Agora, o direito comunitário, ele surge um pouco diferente. Ele surge de onde? Ele surge lá da União Europeia. Porque, na União Europeia, nós estamos observando algo muito interessante. Nós estamos observando que há, paulatinamente, a unificação política do bloco. Veja, quando eu falo de unificação política, eu estou falando também da possibilidade, veja, já se aventa isso, já se colocou, inclusive, para a aprovação interna dos Estados, a possibilidade de criação de uma constituição para o bloco econômico europeu. O que significa isso? É a quebra dos paradigmas. Porque, quando se teve em mente a configuração, lá atrás, dos elementos constitutivos do Estado, os clássicos, soberania, povo, território, imaginava-se a soberania como um poder do Estado, intocável. Se imaginava a soberania como a sua força intocável. O que nós estamos observando, isso já paulatinamente e agora de modo mais efetivo, é a relativização da soberania. O que significa esta relativização da soberania? É a perda da sua força. Significa dizer que o Estado quedará, muitas vezes, embora soberano, para ceder, por exemplo, aos direitos humanos, isto é, aos tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, que o Estado cederá, muitas vezes, por exemplo, quando se despir de sua soberania, para permitir que ele próprio seja julgado por um tribunal nacional estrangeiro. Então, a ideia de soberania hoje enfrenta uma mitigação, uma relativização. Direito comunitário é a relativização da soberania. Por quê? Se no modelo habitual, se no modelo clássico de internalização do direito internacional dentro do Estado, existe todo um trâmite, existe todo um respeito, um respeito ao ordenamento jurídico interno, para que se observe aquela questão da legitimidade, está aí o check and balance. No direito comunitário, vale o direito internacional, ele prepondera sobre o ordenamento do Estado. Então, não há nem a necessidade de uma consulta interna. Ele passa a valer, simplesmente passa a valer. Então, este é o direito comunitário que surgiu lá com a União Europeia e vem se aperfeiçoando gradativamente. A possibilidade de adoção de uma constituição para o bloco econômico europeu, eu disse anteriormente, quebrará todos os paradigmas. Veja por quê. Sempre se teve a ideia de que no Estado, a lei maior, a norma maior, o ápice, é a constituição do Estado. Com a constituição europeia, a constituição do Estado perde força. Por que não dizer? Deixa até de existir. Alguns autores, até tentando entender esse processo de evolução da comunidade, da União Europeia, diz o seguinte, olha, uma hora é União, outra hora é comunidade, enfim, o que é efetivamente a União Europeia? Alguns dizem, olha, parece uma confederação. Outros dizem, parece uma federação, ou está caminhando para o modelo federado. Nosso modelo de federação é bastante interessante. Nós temos um território dividido em estados e municípios e distrito federal e todos eles integram a nossa federação como entes federativos. Entes federativos que possuem autonomia, autonomia financeira, administrativa, autonomia judiciária. Então, vejam, eles possuem autonomia, mas existe uma constituição que os liga a todos. Existe uma constituição que prepondera, respeitadas, evidentemente, as competências dos entes federativos que foram tracejadas na própria Constituição da República. Então, se você parar e pensar, vai perceber que se se aprova uma constituição para os estados europeus, você praticamente afasta as constituições dos estados da Europa para a adoção de uma única. E você também tem lá o Tribunal Europeu, você tem a Casa da Moeda, você tem tudo, você já tem todo um aparato, por que não dizer, um aparato federal, possivelmente federal. Posso estar viajando aqui, mas alguns autores falam isso, desse avanço da comunidade europeia e da aproximação desse modelo com alguns modelos já conhecidos como confederação e federação. Mas fato é, fato é, que o direito comunitário está num outro patamar, difere do direito internacional, o direito comunitário faz valer suas normas, independentemente da aprovação interna dos estados. Porque o direito internacional público, aliás, isso é uma outra coisa que é estranha, por que falam direito internacional público? porque não existe outro direito internacional. É o direito internacional público porque é público mesmo, então é direito internacional. Aí dizem, ah, mas tem o privado. É outra lenda do direito, porque não há direito internacional privado. O direito chamado direito internacional privado nada mais é do que o direito interno do Estado. A nossa lei de introdução ao ordenamento jurídico brasileiro, por exemplo, do artigo sétimo ao último dispositivo, ele vai falar justamente das principais regras que devem ser adotadas no caso de conflito de normas estrangeiras, mas normas que regulem relações jurídicas entre nacionais de Estados estrangeiros. Então, não tem nada de direito internacional ou muito pouca coisa para se dizer que estamos diante de direito internacional privado ou direito internacional público. Direito internacional é o direito internacional é ponto. É o único que há internacional. Então, o direito comunitário está hoje neste patamar mais elevado. Importante deixar registrado aqui também que esses tratados internacionais que versam sobre modelos econômicos, sobre participação em blocos econômicos, enfim, pelo modelo tradicional, quando eu digo do modelo tradicional, estou excetuando aqui em parte a União Europeia. Esses modelos tradicionais, eles têm um direcionamento que é o da aprovação pelo seu legislativo. Isso nós já tivemos a oportunidade de tracejar aqui. É importante que o tratado internacional, ele passe pelo crivo do poder legislativo. Até o artigo 49 da Constituição da República, ele faz uma afirmação informando que compete ao Congresso Nacional decidir definitivamente sobre tratados internacionais. Então, vejam como a necessidade do referendo do legislativo se apresenta relevante neste contexto. Quando falamos do direito comunitário, nós estamos extirpando esta fase. Nós estamos informando que a participação do Estado se dá com a assinatura do tratado. Essa é a ideia. O direito comunitário, ele não está subrogado ao direito interno. A fonte do direito comunitário é supranacional. Isto quer dizer o seguinte, está pautada nos tratados internacionais celebrados lá pelos estados europeus. E são muitos. São muitos tratados internacionais que relativizam sobremaneira as constituições dos estados signatários. Então, isto é importante considerar, porque no nosso ordenamento nós temos aqui um tratamento diferenciado para aprovação de um tratado internacional quando ele versa sobre direitos humanos. Mas, muda-se apenas o quórum da aprovação no legislativo e muda-se também o formato legislativo que ele, que este tratado assumirá após a sua publicação. Em se tratando de direitos humanos, este tratado terá força de emenda à Constituição. Se não for de direitos humanos, este tratado pode ser um tratado negocial, um tratado comercial, este tratado assumirá força de lei ordinária. E, por ser uma lei ordinária, ele está adstrito à lei das leis, ele pode ser revogado, ele pode ser derrogado, tudo conforme está capitulado lá na nossa lei de introdução ao ordenamento jurídico brasileiro. Então, o direito comunitário precisa ser mais estudado, melhor compreendido pelos estados alhures, porque a União Europeia está fazendo direitinho o seu dever de casa. E, se nós formos colocar na ponta do lápis, o que significa economicamente para a União Europeia, para esses estados, a possibilidade de negociação em bloco, em conjunto, perceberão que os resultados, os ganhos, são expressivos e que até as superpotências, no caso, os Estados Unidos, porque não existe mais essa figura de superpotência, isso já é passado, até mesmo os Estados Unidos não conseguem ter um resultado econômico equiparado ao bloco. Daí, a sua investida na Alca. O Brasil tem se posicionado de modo interessante em relação à Alca. ele se coloca em cima do muro. Ele é favorável, já ocupou a co-presidência, juntamente com os Estados Unidos, da Alca. Mas, veja, ele é de opinião, nós somos de opinião, que a Alca é legal, mas não para agora. Porque, se a Alca saísse do papel hoje, para surtir os resultados a partir de amanhã, o Mercosul praticamente seria aniquilado. Porque o Mercosul ainda engatinha como bloco econômico regional. E a Alca, com a possibilidade de os Estados Unidos negociarem sem barreiras alfandegárias, certamente trará um benefício muito grande para os norte-americanos. E a grande pergunta, como já havia feito, é, será que os outros países estão preparados para isso? Acredito que não. O Brasil certamente se beneficiaria, em parte. Resta saber se os norte-americanos vão continuar adotando este mesmo critério de protecionismo que pratica há muito tempo. Mas, veja, as contendas do bloco, de um bloco econômico regional, precisam ser decididas por um tribunal comum, por um tribunal do bloco. Então, este é um outro detalhe que merece a nossa atenção. O bloco precisa ter um tribunal forte, um tribunal respeitado, que faça valer as suas decisões. Porque, no direito internacional, nós observamos um algo bastante interessante. As decisões dos tribunais internacionais poderão ser respeitadas pelos Estados ou não. Por que isso? Porque o direito internacional, em tese, não tem o aparato policial, não tem o aparato militar destinado necessariamente para o cumprimento dessas decisões. Justamente por conta da existência ou do respeito da soberania do Estado. Então, o direito internacional, a sociedade internacional ainda não possui esse ferramental necessário à aplicação imediata, à coação, tomando por base as decisões exaradas por tribunais e cortes internacionais. Isto é preocupante? Sim. Mas nós estamos caminhando bem. Nós estamos caminhando bem porque a cada dia a relativização da soberania é algo presente. A cada dia nós estamos percebendo o fortalecimento desses tribunais internacionais, mas este fortalecimento não por eles próprios, mas sim pelo fortalecimento do bloco e a certeza que os Estados estão passando a ter no sentido de que quanto mais o bloco se torna forte, melhor para a economia, melhor para o desenvolvimento, melhor para o cidadão que integra o Estado. Então, são questões que merecem também a nossa observância. Um tribunal que consiga julgar de modo adequado as demandas decorrentes dos conflitos entre os signatários. Então, se nós tivermos isso na ALCA, se for consolidado um tribunal para a área de livre comércio das Américas, um tribunal forte que faça, por exemplo, os norte-americanos e qualquer outro país do continente americano a respeitar suas decisões, nós estaremos alcançando aí um algo promissor, porque a grande dúvida para a ALCA é essa. Estados não equilibrados economicamente, Estados Unidos que adotam historicamente uma postura protecionista, como é que isso vai acontecer? Tem uma outra coisa, o que é básico, os Estados Unidos tem o seu parque industrial, tem o seu avanço tecnológico lá no alto. Então, como é que esta tecnologia vai ser passada, por exemplo, para os outros países que não possuem uma tecnologia tão evoluída? Aí entra a questão do protecionismo, bom seria se os norte-americanos abdicassem desse protecionismo, porque aí sim o bloco vai funcionar, iria funcionar, porque os países pouco desenvolvidos poderiam ter acesso, poderiam se beneficiar daquela tecnologia que no momento se apresenta distante. Um bloco econômico regional é o passo, ou seja, o passo primeiro para uma comunidade internacional única, onde os estados passem a se relacionar economicamente, todos eles, sem barreiras alfandegárias, porque o caminho se apresenta desse jeito, com alguns tropeços, é verdade. Mas observe, nós estamos tropeçando desde o surgimento da sociedade e nós estamos observando também a evolução. A evolução está aí, clara. os blocos econômicos regionais representam esta evolução. Mas aí, para que a coisa funcione, é necessário que você observe algo que os alemães trouxeram muito bem, uma teoria, teoria do mínimo existencial. Você pode ter dentro de um bloco a evolução econômica, o desenvolvimento do Estado, você pode ter tudo isso. mas você precisa estar atento ao mínimo vital, ao mínimo existencial. O que isso significa? O Estado precisa observar, e aí eu digo o bloco econômico, regional, precisa observar as necessidades do Estado, porque o Estado precisa observar a necessidade dos seus nacionais. E quando atingirmos um outro patamar, quem sabe, uma comunidade única de Estados, onde nós não tenhamos mais blocos, o grande bloco vai ter que observar o que? O mínimo existencial, o conglomerado mínimo de direitos necessários à satisfação das potencialidades humanas, ao desenvolvimento dessas potencialidades humanas. Vamos agora ouvir a terceira pergunta deste bloco. Chile e Bolívia são Estados associados ao Mercosul. Que papel desempenham os Estados associados? Uma pergunta também interessante, Estados associados que participam, de certa sorte, que mantêm relações comerciais com o bloco econômico Mercosul, o que é ser um Estado associado? Qual é o benefício que esses Estados associados têm e que o bloco econômico, no caso Mercosul, tem? Então, esses Estados associados aos blocos econômicos, em verdade, criam situações de vantagem, porque, veja, o bloco Mercosul compreende um conglomerado de Estados com o objetivo de estabelecerem negociações comerciais vantajosas ou com outros blocos ou, então, com outros países. os Estados associados possuem tratado internacional com o fito de vantagem comercial. Então, para o bloco é excepcional. Para os Estados associados também. Então, ser um Estado associado, quem sabe, é um passo para se tornar um Estado integrante do bloco. Vamos tentar, neste momento, fazer uma recapitulação do que nós tivemos oportunidade de falar aqui, neste programa do Saber Direito. Falamos sobre organizações internacionais e nós aqui fizemos um apanhado sobre as diversas formas de organizações ou modalidades de organizações internacionais. Falamos das organizações internacionais com o fito econômico, que são os blocos econômicos regionais. Falamos de organizações que não possuem a perspectiva econômica, mas que trazem um contexto de repercussão geral ou global, como, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, criado num cenário pós-segunda guerra mundial, para preservação ou tutela dos direitos fundamentais, dos direitos básicos do homem, e também, lógico, para a preservação da paz mundial. porque o que não se deseja é uma situação que culmine com uma nova guerra mundial que amesquinha a condição humana. Falamos também de outras organizações, sem o fito comercial, mas de interesse da sociedade internacional. São organizações que não possuem personalidade jurídica de direito internacional, porém, a sua atuação interessa a qualquer estado, como, por exemplo, a Cruz Vermelha Internacional e a Anistia Internacional. A Cruz Vermelha Internacional foi criada, salvo engano, em 1863, por Henri Dunant, em Genebra, e sua finalidade foi a de prestar atendimento humanitário, prestar auxílio humanitário, aos povos cujos estados estivessem em estado de beligerância. Tivemos oportunidade de falar sobre as fases para o surgimento de um bloco econômico regional. Aqui, fizemos referência, por exemplo, à zona de livre comércio, a zona de livre comércio, onde há a ideia, a finalidade de se reduzir os tributos alfandegários, proporcionando o elastecimento das relações comerciais. Falamos também da união aduaneira. A união aduaneira, ela proporciona, já que se tem, lógico, uma possibilidade de circulação de produtos, de bens e de serviços, há que se observar também a perspectiva do mercado comum, onde se criam regras de favorecimento do bloco, extirpando-se qualquer outro interesse de Estado que tenha por objetivo se beneficiar das regras estabelecidas. Então, os Estados, como um acordo, criam essas regras de proteção para a existência do próprio bloco. São regras de proteção econômica. falamos também da união política. Aliás, antes disso, falamos da integração econômica e monetária. Esta integração econômica, dissemos, ela deve anteceder a integração monetária, justamente para que haja o necessário equilíbrio entre as economias dos Estados tendentes à participação no bloco. E, no momento posterior, nós teríamos, então, a adoção de uma moeda única, cujo desiderato é se alinhar ainda mais, se equalizar ainda mais o modelo econômico praticado no bloco. E, falamos ainda da união política, que é uma fase que surge no contexto da União Europeia, justamente por conta da relativização da soberania dos Estados. A contextualização da união política na União Europeia se apresenta também com a possibilidade, quer dizer, ela já existe por conta dos inúmeros tratados que foram criados no cotejo do bloco e a possibilidade da criação de uma Constituição Europeia, o que iria praticamente afastar a força vinculativa para os Estados dos seus textos constitucionais. Isto é bem interessante. Estamos aqui para tentar entender ou para sermos testemunhas disto que está por vir. Será que a União Europeia conseguirá derrubar esses empecilhos e erigir a sua Constituição do bloco europeu? Ou será que falará mais alto o elemento soberania do Estado que porá um freio nesta intenção, nesta ideia, dizendo o seguinte, olha, eu me reservo o direito de conservar meus direitos imanentes, meus direitos de Estado. Estamos por ver, estamos para ver o que irá acontecer. Eu entendo minha posição que a União Política que vem se consolidando na União Europeia é o caminho. Porque o fenômeno europeu é o de alívio não só das economias, mas de um modelo de Estado. Veja-se, por exemplo, que há acordo entre os Estados, por conta do bloco, que tratamento, você tem direito a se tratar em um Estado que não seja o seu. Tratamento médico, você pode buscar um outro Estado europeu que é excelência naquele tema, no tratamento daquela doença, e você pode buscá-lo, como se fosse um grande sistema de saúde, único de saúde, como se fosse. Então, nós estamos caminhando para isso, nós estamos caminhando para esta união entre Estados, para esta união política entre os Estados no bloco. Aqui no Mercosul, a situação se apresenta de modo muito, muito, muito distante desta realidade europeia. Aqui no bloco do Coniçu, nós ainda estamos entre, entre a primeira fase que é a união aduaneira e a segunda fase que é o mercado comum. Nós estamos tendo dificuldade, nós estamos tropeçando, nós não estamos alcançando o desiderato desejado, justamente por conta, já dissemos, do desalinho econômico que existe entre esses Estados. Também, uma outra contextualização que pode ser aqui feita, em relação ao Mercosul, seria relativo à cultura desses países. Nós deveríamos nos perguntar também se esses países estão culturalmente preparados para esse tipo de unificação. Minha percepção é que não, nós não estamos preparados. Veja-se, por exemplo, que nós, que o Mercosul aprovou a entrada de um quinto Estado por adesão à Venezuela, mas observe que este quinto Estado, ele não comunga dos postulados democráticos. Então, que tipo de alinho, e mais, ainda não caminha para e passo com o modelo capitalista, adotado pelos outros países. Então, que tipo de contribuição à Venezuela poderá proporcionar ao bloco econômico do Cone Sul? Será que lá na frente nós não vamos encontrar empecilhos para a evolução deste bloco? Será que a Venezuela, o Uruguai, o Paraguai, que não possuem parque industrial, o que que eles estariam exportando para o Brasil e para a Argentina? Vão exportar o quê? Então, a meu sentir, é necessário que se faça uma reavaliação do bloco econômico Mercosul. Porque se é para estar como está, é preferível logo então deixar o Mercosul de lado e de repente tentar a sorte com a Alca. Porque o Brasil teria a ganhar com os Estados Unidos. Até porque teria o que exportar e se beneficiaria de tecnologia, de produtos industrializados, então é preciso que se repense o modelo Mercosul. Será que nós não estamos cingrando mares tortuosos e ao final iremos morrer na praia? Ou mudamos o modelo do Mercosul ou é preferível até lançarmos esperanças para a Alca? Então, este foi o nosso encontro de hoje. Agradeço a presença de todos vocês. foi ótimo estar aqui. Um grande abraço. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando www.tvjustiça.jus.br E aí Legenda por Sônia Ruberti